Eu não quero ouvir mentiras, José José. Já me bastava as que aquele moleque Tisil inventava quando ele vivia aqui. Ele falava que era seu filho, não é verdade? É. Só que ele dizia que não tinha pegado a minha cor. Eu também não peguei a sua cor, meu pai. Mas eu juro que sou seu filho. Eu não queria ser, mas sou. Como não queria ser seu moleque? Porque eu não nasci de amor nenhum, pai. Eu não acredito que o senhor e o meu marido estão me contando. Mãe é ver, dona Leonora. Qual um é o filho do nosso patrônio. Mãe, amiga. Mas eu estou achando que a coisa é séria, hein, Leonora? Porque o nosso compadre arrastou o moleque lá pra Senzala pra conversar com ele. A Senzala devia ver a mãe dele. Quando ainda era escrava aqui. Mãe, eu estou preocupada com o que vai acontecer com a nossa comadre, dona Maria do Socorro. O que vai acontecer com ela quando ficar sabendo? E eu não queria estar no lugar dela. Vai, Tadê. Vai. Essa história de cor não importa, José, o seu mais. Mas eu queria ter certeza de que você era mesmo meu filho. Após então, o senhor pergunte isso pra minha mãe. Porque toda aquela história que o marido dela lhe contou era mentira. Eu queria ter certeza disso. A certeza tem que estar no coração do senhor. Essa história que você acabou de me contar, José, o seu. Não desmente a que eu já conhecia. Você não mentiu pra mim. Eu contei tudo o que eu ouvi do tio Damião e do primo Tizil. Eles também não mentiram pra você, Zéuzel. Então sou mesmo seu filho? Você não chegou aqui me chamando de pai, seu moleque? Mas o senhor não me chamou de filho. Você não pegou a minha cor, seu moleque? como dizia o Tizil. Mas alguma coisa lá no fundo do meu coração me diz que você é mesmo meu filho. Eu sou seu filho, pai. Eu sou seu filho. Ou minha mãe não teria lutado tanto pra que eu não ficasse sabendo disso. E assim que você soube, você veio correndo atrás de mim feito um doido. Porque eu queria tomar a bênção do meu pai. do meu pai. Ave Maria, Ave Maria, Sua bênção, meu Pai. Deus te abençoe, moleque. Deus te abençoe.